De ver agora aí galera, a gente tá dentro do estádio galera, nossa, eu passo aqui ó, baixinho, olha as cadeiras aí galera, que top, todas as, sensacional essas imagens galera. Fala galera, beleza? Aqui quem falou Rafael do canal Voando Por Aí, e hoje galera, vamos para mais um voo top com o nosso TBS Discovery. Por isso eu peço, considere se inscrever no canal, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo com um amigo e deixa aqui nos comentários galera, o que você achou do nosso voo, beleza? Tamo junto e bora lá! É galera, é isso aí, hoje nós estamos aqui no Pacaembu, mais precisamente na Praça Charles Miller Zona Oeste, para estar aí trazendo atualizações do estádio do Pacaembu. É isso mesmo galera, o Pacaembu, ele reabre aí, após oito meses da data prevista, né? E vocês sabem, envolto aí de controvérsias, não é mesmo? O estádio, ele recebeu neste sábado, dia 21, as finais femininas e masculinas da Taça das Favelas. Então, vim trazer aí para vocês, essas imagens atualizadas, né? Como vocês podem ver aí, a Praça Charles Miller, como sempre, tendo aqueles eventos maneiros, né pessoal? Quem mora aqui na região, sabe que final de semana sempre tem aí diversas atividades, né? Normalmente sempre atividades físicas e também durante a noite aí, tem aqueles quiosques, aquelas bancas aí com algumas delícias aí para a gente comer. Então, você vê aí a galera se exercitando, fizeram também uma pista aí, para estar andando de patins, skate, enfim, de bicicleta. Muito top, mas vamos aí chegar até o estádio, estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, né? Vamos trazer aí essas imagens, porque eu sei que você está curioso. E eu quero que você já deixe aí, galera, no comentário, ficou bom, ficou ruim? Vamos lá, vamos estar chegando aqui, ó. Vamos chegar bem pertinho aqui. Olha aí, galera, ó. Eu posso adiantar, hein? Ficou bonito, olha aí. Ó, vamos estar olhando aqui na janelinha. Bora lá, ó. Olha as imagens aí. Nossa, galera, sensacional. Olha aí, top demais. Olha, eu vou dizer, hein? O gramado ficou bonito. Eu achei muito top o gramado. Vamos estar virando aqui o drone aqui. Vamos estar mostrando a arquibancada. Olha aí que top, galera. Sensacional. Um visual bem limpo, tá? Eu achei, assim, um visual bem clean. Arquibancada aí, muito top mesmo. Mas vamos estar avançando aí com o nosso drone. Então, galera, foram aí oito meses de adiamentos e controvérsias, né? Até que o Pacaembu estivesse pronto para, enfim, receber aí uma partida de futebol. Inicialmente, a reabertura estava marcada para 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Porém, adiamentos aí consecutivos diminuíram o impacto no momento. Então, acabou que não foi inaugurado. E agora, neste sábado, dia 21, foi aí disputadas as finais femininas e masculina da Taça das Favelas, com presença de torcida. Então, isso é importante. Com presença de torcida. Aí vocês podem ver a arquibancada, as cadeiras aí, né? Essas cadeiras geraram polêmicas, né? Acerca da sua cor. Há quem gostou muito da cor. Há quem não gostou. Há quem diga aí que as cores é para manter, né? Aquelas cores tradicionais do estádio. Há quem diga que as cores estão remetendo ao mercado livre. Enfim, deixa aí a sua opinião. Mas, galera, a ideia desse vídeo é trazer esse tipo de imagem, né? Bem perto, né? Imagens bem próximas, para que você aí da sua casa possa ver, de fato, qual é a real situação, né? Do estádio, neste momento. Na minha opinião, está tudo muito limpo. Está tudo muito clean. Está bem bonito. Poderia estar melhor com algumas mudanças, mas aí já é opinião minha, né? Mas, no geral, muito bacana. E por que eu coloquei no título que as obras avançam? Porque as obras ainda não terminaram, né? É possível ver aí que ainda há muitas coisas a serem terminadas. Mas tem avançado aí, finalmente. Então, inicialmente, a ideia era que o Santos ou o Cruzeiro mandasse aí uma partida inicial de futebol no local. Porém, não aconteceu, né? A previsão aí, inclusive, era de que ao menos 20 partidas de futebol fossem realizadas neste ano, né? Assim como 80 apresentações musicais. Porém, nada disso aconteceu. Aí você pode ver aí essa imagem bacana, né? Então, nota-se que ainda há muito a ser feito. Em abril, por exemplo, havia a expectativa da reabertura do estádio, né? Do espaço aí sendo utilizado para um show do cantor Roberto Carlos. Porém, foi cancelado em cima da hora por falta de alvará. Que loucura, né, pessoal? Então, os primeiros jogos aí aconteceriam em junho. Além de outras atividades, né? Para diferentes obras aí, como a pista de atletismo e uma nova piscina, né? A Alegra Paquembu, concessionária aí, detentora do estádio por 35 anos, passou a operar o espaço em janeiro de 2020. Mas as obras só começaram em junho de 2021. Pessoal, pode ver aí o campo, tá? Apesar do gramado sintético, na minha opinião, na minha humilde opinião, ficou muito bonito, tá bom? Mas muito bonito mesmo, né? Há quem diga aí que é um gramado de extrema qualidade, apesar de ser sintético, né? Então, é um gramado muito bom. Foi investido aí 6,5 milhões, né? Neste gramado. E ele aí, ele é semelhante àquele utilizado no Engenhão, né? Com cortiça importada aí de Portugal. Então, trata-se do mesmo material que foi posto no Allianz Parque, né? Isso é claro, depois que o antigo composto, né? Termo, termoplástico aí derreteu, né? Então, eles fizeram essa mudança, mas esse é de qualidade. Então, você vê aí imagens bem próximas, tá? Eu tô voando aí realmente baixo com o nosso drone para trazer aí até vocês essas belas imagens. Por isso, eu peço uma vez mais, deixa o seu like, pessoal. Compartilha esse vídeo aí com um amigo. Deixa aqui nos comentários, comenta se você gostou, se você não gostou. O que você acha que deveria ter sido feito? Uma cobertura ou não? Novas cores ou não? Deixa nos comentários aí. Vamos estar batendo um papo acerca do que tá rolando. Mas, eu particularmente estou gostando do que eu estou vendo, beleza? Então, a empresa aí, a fornecedora deste piso aí, ela é brasileira, mas os fios da grama são todos aí importados dos Estados Unidos, né? Então, uma nova mudança aí que foi feita, né? Ainda a ser implantada será o uso de um aplicativo para substituir as antigas carteirinhas, beleza? Então, quem tinha carteirinha agora vai estar usando um aplicativo, né? É destinado aí a quem quiser frequentar o espaço e receber informações relacionadas ao estádio. Então, isso também é uma modernização, vamos dizer assim, né? O que me parece é que, do lado externo, há quem diga que não mudou muito. Mas, com certeza, internamente, no que diz respeito à tecnologia, segurança, tá show de bola, mudou muito. Mas, vocês podem ver aí do lado da quadra de tênis que as obras ainda continuam, beleza? Eu diria aí que o estádio está 80% concluído, se assim eu posso dizer. Então, além desse vídeo, nós ainda traremos outros vídeos para que vocês possam estar acompanhando o término completo das obras. Aí, a piscina, show de bola. A piscina, né? Raio Olímpica, a quadra de tênis, o campo em si. Eu, particularmente, gostei de tudo o que foi feito, tá? No geral, assim, achei muito bacana mesmo. E, assim, o pessoal, ah, mas tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. O pessoal tem que entender que o complexo, ele é tombado. Portanto, nenhuma estrutura dentro dele pode ser descaracterizada. Exceto o tobogã, isso mesmo, que foi aí demolido. Inclusive, muita gente ficou bem chateada, né? Foi demolido, né? E, agora, a arquibancada aí dará vez a um prédio. Que é esse prédio aí, como eu já mostrei nas imagens, um prédio multifuncional. Que terá aí alguns atrativos, né? Como uma área aí de reabilitação esportiva, restaurante, escritórios, café. Um mercado gastronômico, né? E um centro de convenções e eventos, né? Então, um espaço aí que vai estar trazendo aí um certo conforto para o público, né? São aí cinco andares e mais quatro subsolos, né? Então, vai ficar muito bacana. Olha aí, que imagem show de bola, galera. Vamos estar dando um rasante aqui, para vocês que estão vendo. Bem, bem, bem próximo aí. Vamos estar dando um mergulho aqui no estádio. Eu gostei bastante, tá, pessoal? Mas eu quero saber de você. Deixa no comentário aí, porque há pensamentos diversos, né? Acerca da obra, acerca do que poderia ter sido entregue. Uma coisa eu posso dizer, né? O Pacaembu, o antigo Pacaembu, estava caindo aos pedaços. E com essas imagens, é possível ver que ele está aí novinho, em folha. Então, o pessoal tem que estar levando isso também em consideração. Olha aí, que imagem bacana, galera. O gramado realmente me impressionou, apesar do custo. Me impressionou, mas há quem diga que o custo aí de mais de seis milhões está dentro do orçamento. Olha aí, que bacana, né? Ó, as cadeirinhas aí, azul. Todas em couro, show de bola. Eu gostei bastante. Pessoal, sempre no meu voo, tem pessoas perguntando qual drone você usa, qual drone você usa. É esse aí da Sombra, ó. Pra quem é das antigas, vai saber que drone é esse, beleza? Não é DJI Mini, não é FIMI. É um drone aí de dez anos atrás. Porém, um drone que ainda é capaz de nos trazer aí esse tipo de imagem, né? Belas imagens. Então, vamos estar baixando aqui um pouquinho mais, pessoal. Olha que bacana. A sensação é que nós estamos aí dentro do campo mesmo, né? Olha que show de bola. Por isso eu peço, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí com um amigo. Considere aí se inscrever no canal, pra que você possa estar recebendo mais conteúdo como esse, beleza? Olha aí que bacana. Parece que nós estamos caminhando dentro do Pacaembu. Muito bacanas as imagens, né? Galera, no mais é isso. Tenham todos aí uma boa segunda-feira. Uma semana abençoada. Que Deus os abençoe. Vocês já sabem, né? Tamo junto e bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.